E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informar de Como. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica para o sistema Windows 10. A dica é de como você desinstalar aplicativos, desinstalar softwares que não querem ser desinstalados aí no seu sistema. Por padrão, muitas pessoas já sabem que você vem aqui, digita painel, dê controle, depois você procura aqui por programas e recursos. Dentro de programas e recursos você escolhe qual é que você quer desinstalar, clica em cima dele e é simplesmente desinstalar. Muitas pessoas sabem que é dessa forma que você vai fazer. Ok, só que tem alguns softwares que eles se camuflam, então você não consegue desinstalar esse software do seu PC em primeiro lugar. E em segundo lugar, às vezes você consegue desinstalar, mas fica sujeira do software, ou seja, fica algumas ainda coisas, alguns resíduos daquele software. Então, para o vídeo de hoje eu vou deixar na descrição um link para esse site aqui, que é o geekuninstaller.com, que traz essa ferramenta. Uma ferramenta eficiente, rápida, pequena e portável para 100% gratuita, que remove e força a remoção de softwares. Então você vai clicar aqui em download, está o cadeadinho ali fechado, que é um software, um site seguro. Então você vai simplesmente clicar aqui em download, aguardar ele fazer o download do executável desse software. Após você clicar em download, ele vai ter essa tela aqui, que é uma instalação free ou uma instalação pro. E aqui tem o valor da licença e alguns outros recursos adicionais. Você pode escolher aqui zip, então ele vai baixar aqui no formato zip. É um software bem pequenininho, 2.52 MB. Caso você não tenha aqui o software para abrir esse arquivo zip, eu sugiro que você utilize o InRAR. É só pesquisar na internet por InRAR. Ele tem aqui, o InRAR, você já entrou no site e consegue fazer o download dele aqui, que é para você extrair quando tem algum arquivo aqui, que ele tem essa parte que veio compactado. Aqui, pessoal, depois que ele terminar de baixar, você pode clicar aqui em cima e mostrar na pasta. Ele vai mostrar aqui na pasta de download esse arquivo aqui, ou na onde você escolheu, no caso, a área de trabalho. Você pode dar dois cliques em cima rápido dele aqui, que com o seu descompactador, ele já vai trazer aqui o arquivo. Ou se você clicar em cima dele com o botão direito e clicar em extrair aqui, ele também vai trazer aqui o arquivo. Está aqui o arquivo e chamada aplicativo. Você pode dar dois cliques rápidos com o botão esquerdo do mouse em cima dele. E depois ele vai abrir. É uma interface bem limpa e bem tranquila. Geek Uninstaller.1.4.7.142. Aqui ele vai mostrar para você os softwares que estão aqui instalados. Por exemplo, vou pegar aqui o CPU ID. Ele já clicando em cima dele, eu posso clicar com o botão direito. E ele tem desinstalar, forçar remoção, remover a entrada, entrada do registro, pasta de instalação e pesquisar no Google. Posso clicar aqui em forçar, em desinstalar. Então, cliquei em desinstalar, ele diz que para completar e remover todos os componentes, se eu quero realmente, clique em sim. E ele está removendo, rapidamente removeu. Cliquei, procurando por arquivos, pastas e itens de registro órfãos. Então, isso aqui é bem interessante, porque ele está procurando para ver se não ficou uma sujeira do software. Vou pegar aqui o Excel, que eu nem tenho mais o Office aqui instalado. Então, eu posso clicar com o botão direito e em desinstalar. Cliquei em desinstalar, ele vai verificar aqui para fazer a desinstalação desse software que está sendo aqui listado. Caso ele tente aqui fazer a desinstalação e não consiga, você ainda pode clicar com o botão direito em cima, vir em forçar remoção. Ele vai perguntar se você tem certeza, se você quer remover de forma forçada, você clica em sim. Depois, ele aqui já some. Vou fazer aqui com Outlook, da mesma forma. Vou clicar em forçar remoção. Clique em sim. Ele vai procurar por arquivos, pastas e itens de registro. Aqui, já achou um item de registro. Clique em finalizar. Posso clicar em fechar. Mesma coisa no PowerPoint. Então, vou aqui forçar remoção. Então, olha que interessante. Esses softwares estavam sendo listados, porque eles tinham sujeira aqui, dentro do registro do Windows tinha a sujeira da instalação desse software. Então, com esse softwarezinho aqui, bem pequenininho, bem interessante, eu consigo rapidamente fazer isso. Olha que interessante aqui. Mais um deles. Vou forçar a remoção. Clique em sim. Ele vai procurar novamente se tem. Tendo, você pode clicar em finalizar, fechar. E ele já excluiu aqui de uma forma bem rápida. Muito interessante. Com certeza, ele vai te ajudar. Por isso que eu queria trazer aqui para o canal, beleza? Bom, pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilha com os seus amigos, se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito. E até a próxima!